Inspiração dos meus sonhos 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 Que eu venci contigo Juntando mal, eu sou da lei Sou do céu, estrela Se quer que eu desce, eu não pare Quando o bom do céu A noite chega, eu baixo os olhos É você que eu vejo O que eu vejo, o que eu vejo O que eu vejo mais sem mim Porque eu tô noção Que eu sei que isso Porque eu quero te receber pra cá Porque eu vejo noção Que eu vejo noção Isso não é desce, eu não pare Se quer que eu vejo Porque eu vejo noção Que eu vejo O que eu vejo O que eu vejo O que eu vejo Eu vejo noção Que eu vejo O que eu vejo DJ Lucas Brito